Bom, parabéns a todos que participaram do Porto Alenco em cena, aos 10 espetáculos, aos vencedores. E a gente continua aqui falando de teatro. A tribo de atuadores Oinóis, aqui através, realiza hoje e amanhã o seminário Tragédia e a cena contemporânea. A proposta é fazer uma reflexão sobre a tragédia grega nos dias de hoje. Entre os convidados estão os pesquisadores e professores Leonardo Munch, que é da Unirio. Está aqui também a atuadora, a Paula Carvalho, e também o Gilson Mota, ele que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, tudo bem? Que bacana receber vocês aqui para a gente falar sobre tragédia nos dias de hoje. E qual é o espaço, então, dos textos clássicos na encenação contemporânea? Comece perguntando, Leonardo. Olha, me parece que é uma constância, na verdade, o recurso aos textos clássicos. Seja pelas palavras de Eurípides, de Sófocles, ou pelas releituras como, por exemplo, a de um Rainer Miller, de uma Christa Wolf, que, inclusive, apesar de não ter escrito necessariamente um texto dramático, serve, inclusive, como ponto de partida para o Oinas aqui. E me parece que a relevância de todos esses textos reside exatamente numa questão que me parece ímpar e que o próprio Rainer Miller, me servindo de suas palavras, define muito bem, que é a ideia de dialogar com os mortos. Por que uma recorrência desses mitos, mitos do século V a.C., por exemplo? Porque eles nos dizem muito ainda. Por que Medéia? Medéia, há muitas Medéias entre nós. Por que Electra? Há muitas Electras entre nós. E me parece que essa é uma questão que não ficou para trás. Pois é, da Christa Wolf, o Inés, é que, talvez, montou a Cassandra, agora está em cartaz com o espetáculo Medéia Vozes, já montou o Rainer Miller também, com o Ramelec Máquina, e vocês assistiram o espetáculo ontem, né, Medéia Vozes, lá na Terreira da Tribo, né, e justamente ele propõe essa reflexão sobre as questões do trágico hoje, né. E para você, o que você pôde alinhavar a partir dessa experiência? Bom, eu achei o espetáculo incrível, o espetáculo belíssimo, né, e, além disso, ele traz muitas questões sobre o processo de encenar tragédias atualmente, embora não seja um texto dramático, né, inicialmente é uma adaptação, né, e traz as questões do trágico em relação a, por exemplo, a várias coisas em relação ao... Esse conflito entre barbárie e civilização é uma coisa, civilização e barbárie é um tema muito presente quando se discute tragédia, né, a aceitação do outro, é um outro tema que também está muito presente na tragédia. No caso, Medéia é um personagem típico nesse sentido aqui, ele é o personagem que vai perdendo tudo, né, perde toda a estrutura, tudo que ela tem, né, e ela justamente tem um momento de não ter mais nenhuma ponte de apoio, né, como o mito é visto, né, e como isso vai gerando várias questões, né. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo Medéia Vozes, que fez uma curtíssima temporada lá na Terreira da Tribo, 10 dias, né, Paula Carvalho, e agora vocês partem aí para mostrar esse espetáculo pelo país, né. Sim, a gente sábado está indo para São Paulo e na sequência Pernambuco. E acho que pensar em tragédia no trabalho do Aenóis é pensar sempre como esse texto dialoga com o seu tempo, né, pensar quem é Medéia, quem é antigo nos dias de hoje, eu acho que essa é uma preocupação, uma tônica, assim, no trabalho do Aenóis, e que a gente vai estar discutindo também um pouco mais hoje e amanhã no seminário. Vocês estão trazendo alguns pontos das suas pesquisas, né, acadêmicas, para dentro dessa fala de hoje e amanhã? Sim, no meu caso, aliás, é muito a propósito a encenação de Medéia, porque me parece que uma das dificuldades, inclusive, de atualização, de releitura desses mesmos textos trágicos, a que nos referimos aqui, né, reside exatamente na potência, na força disso. Como, acho que uma das perguntas que pode ser colocada, e será colocada, acho que, de fato, no seminário, é como encenar o trágico, né, com sucesso, com resultado, com potência. E eu acho que o espetáculo do Aenóis aqui, ele nos oferece exatamente isso, potência, uma experiência. Você vivencia aquilo. E isso me parece que talvez seja uma possível chave para uma melhor compreensão do fenômeno mesmo do trágico. Uma vez que, se você, por outro lado, tratar o trágico, os textos trágicos, de um modo, digamos, mais convencional, em que medida você, de fato, consegue vivenciar esse trágico? Esse trágico não foi devidamente domesticado, não foi devidamente enquadrado. E eu acho que o espetáculo do Aenóis aqui coloca exatamente essa questão, que é importantíssima. Como reatualizar esses clássicos, sem perder a potência? Me parece que essa é uma questão importante. Gilson. Sim, no caso, você falou sobre as pesquisas, no caso, essa... Para mim, eu fiz uma pesquisa durante... Entre 2003 e 2010, eu fiz uma pesquisa sobre justamente a encenação de tragédias gregas na atualidade, na contemporaneidade. Eu lancei um livro, que está aqui, chama-se Espaço da Tragédia. Deixa eu mostrar aqui. Para poder mostrar. E o resultado dessa pesquisa. E foi através dessa pesquisa que eu conheci o trabalho do Aenóis aqui, outra vez. A gente começou a ter contato, fizemos assim... Aí tem uma parte que eu comecei a fazer o levantamento dessas pesquisas da encenação de tragédias, né? Mais ou menos nos anos 90 para cá. E eu descobri o trabalho deles a partir daí, né? E a questão é saber por que o que o seminário vai trazer como discussão, uma das discussões é por que montar a tragédia hoje, né? O que faz com que a motivação dos atores, diretores, cenógrafos especificamente também, né? Para montar a tragédia. Como se criar esse chamado espaço trágico, espaço da tragédia? Que tipo de recursos na encenação podem ser criados para que o público tenha justamente uma experiência, essa experiência de sofrimento, de instabilidade, que a tragédia vai trazer? A tragédia fala sobre isso, fala de uma experiência de dor, né? Então, quais são os recursos que os atores encontram, os diretores, através dos elementos cênicos, visuais, para trazer para o espectador essa experiência, né? Isso é que tem a questão. Então, ele dialoga com a minha pesquisa nesse sentido e foi um grato encontro para mim. Até aqui em uma das partes do livro eu tenho aqui as fotos, né? A história de Antígona, Ritos de Paixão e Morte, que é um espetáculo de... Acho que é 93, 93, 93. Da década, início da década de 90, né? Que foi o primeiro espetáculo do projeto, né? Raízes do Teatro. Que a terreira da tribo, e nós aqui, talvez, faz a respeito do trágico, né? E das questões dos mitos. E hoje, quem for na terreira hoje à noite, vai estar, então, contando com a presença do Gilson Mota e do Francisco Marshall. Que é outro convidado, né? Que é outro convidado. Que também pesquisa, é um professor da URGS, que pesquisa a tragédia grega, né? Historiador, pesquisador. E amanhã, com a presença do Leonardo Munch e da Paulina Nolibus, que vai estar falando também um pouco sobre a questão da tragédia dentro da cena do Oi Nós. E tem também hoje, né? O lançamento da edição número 13 da revista Cavalo Louco, que está aqui também na minha mão, né? E quem for hoje também, daí, recebe gratuitamente um exemplar da revista. Hoje à noite, às 20 horas, a entrada é franca na terreira da tribo. E o legal é a possibilidade de fazer essas trocas também das pesquisas, né? Muitas vezes não se aproximam, seja porque não existem esses espaços de reflexão. E então, é um momento de conversar sobre, né? E fundamental também, eu acho que é essa oportunidade que nós, da universidade, temos de sair da universidade. De dialogar com a comunidade, com as pessoas que simplesmente estão passando, estão interessadas, estão assistindo a esse programa. E aparecem, podem aparecer e debater essas questões que são importantíssimas, que são relevantes e que não devem ficar apenas nos bancos das escolas, nos bancos das universidades, né? Devem exatamente propagar, parece isso. Leonardo, Paulo, Paula e Gilson, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o Seminário Tragédia e a Cena Contemporânea, ele acontece hoje, amanhã, a partir das 8 horas da noite, lá na terreira da tribo, na rua Santos Dumont, 1186, com entrada franca. E a gente encerra o programa de hoje com imagens do espetáculo Medeia Vozes, da tribo de atuadores. Olha nós aqui, através. Tchau e até a próxima edição. Caminho de grande expansão. Nossos portos já não tiram aos nossos vizinhos. E conseguem, vamos dizer, amigos, do Mediterrâneo e da Líbia, no acesso às especiarias vindas através da riscada rota marítima, cruzada pelos argomaldos. Nossos chambres nos mostraram generalidade e tu, Jardão, nos mostrasse o caminho. E até com a consciência de concordar a restante do Brasil. E os problemas do estando é de cada um. Vão meiai esquinos, voltengu, rantangraque. Vão meiai esquinos, voltengu, rantangraque. Vão meiai esquinos, voltengu, rantangraque. Mãe, voltengu, rantangraque. Há muito tempo, tu me mostraste com a unha, na minha mão esquerda, naquela linha monosco, e me disseste o que aconteceria se alguma vez ela cruzasse a linha da vida.